O amor recém da milenhas Prova a ser breve Todas as vezes que olho Para o meu espelho Não descubro mais do que uma revolgente verdade Usarei esta espada Pela noite gelada Encordarei aquele extenso véu de escuridão Estes ruídos no meu coração Como as ondas do mar parecem rugir A brisa da primavera chegará Levanto ambas almas com ela Miléns de eternidades formam um ciclo sem fim Realismo de solidão onde repouso sem fim Nunca te deixei de procurar Desde que nos chiques te encontrar É esta lei da atração que nos quer ligar Dos fios voos interlaçados vão-me soltar Uma estrela que adentias-no para te tocar E por muito tempo que passei Vamos ter um empate Nada mudará um prazer E o que estamos lá do amar Nada mudará um prazer Nada mudará um prazer Nada mudará um prazer Nada mudará um prazer Não se divertir Nada mudará um prazer Ainda um prazer Legenda Adriana Zanotto